Então tá aí né pessoal, chegaram aí na Celó de Eunapos, aqui na Bahia E... né, parece que só tem caminhão aqui, esses aí é retira né Descarga aí parece que não tá tendo aí nenhuma né Aí não tô vendo nenhum caminhão aí E 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 aí, ó, como é que é o esquema aí? Então tá aí, né, pessoal, a chegada aí, aí o NAPS Aí, né, como eu gravei aí a chegada Aí a BR-101, né, e aí é o seguinte Opa, bom, meu irmão, beleza, obrigado A Celomital fica do lado aqui de um campus aí, né, de uma universidade Aí, ó, aquilo, né Então tá aí, e ali a gente tem que ir na portaria Né